O gado é uma das principais fontes de alimentação da humanidade nos dias atuais. Devido a isso, o país que produz muito desses animais se destaca. O Brasil possui um dos maiores rebanhos de gato do mundo. Mesmo o país possuindo um enorme território, a maior concentração da criação em grande escala é mais comum em uma região específica. A pecuária ocorre principalmente na região norte, sobrepondo-se ao bioma da Amazônia, a região centro-oeste do país. Essa região também abriga um grande número de grandes predadores selvagens que adicionaram as vacas ao seu cardápio. A onça-pintada é um deles. O puma é outro felino que também mata diversas vacas. E outro predador extremamente perigoso é a cobra sucuri. Quando a vaca entra no caminho da sucuri, ela pode acabar se transformando no almoço dessa enorme cobra. A sucuri é enorme e possui muita força e com isso consegue até mesmo matar vacas adultas quando as encontra. Se enrolando em seu corpo e apertando até paralisar a circulação sanguínea da vaca, a sucuri consegue matá-la em pouco tempo. A sucuri obtém mais sucesso quando atacam os bezerros que são mais frágeis e possuem menos força para se soltar. Elas também atacam com mais frequência nas beiras d'água, que é utilizada a favor da cobra para afogar a presa.